E a CPI do Cachoeira decidiu hoje quebrar o sigilo da Delta Nacional, a empresa sob suspeita de estar fortemente envolvida com o esquema criminoso do bicheiro investigado. Heraldo Pereira, boa noite pra você em Brasília. Heraldo, não era justamente não quebrar o sigilo da Delta Nacional o que a base aliada na CPI queria semana passada? Como se vê, são demais os perigos de uma CPI. Boa noite, William e Cristiane. Boa noite a você que é sempre sinal de prestígio para o Jornal da Globo com a sua audiência. Às vezes, um tema foge ao controle da maioria. Foi o que parece ter acontecido com a quebra de sigilos da Delta Nacional. E isto pode ainda dar muito pano pra manga, haverá desdobramentos. A CPI teve um outro fato inusitado. Uma consulta questionava o poder de se convocar governadores citados neste caso. Quando estava decidido que a decisão ficaria para a próxima sessão, apareceu no Congresso o governador de Goiás, Marconi Perillo, do PSDB, se oferecendo para depor na CPI. Dada a impossibilidade regimental, a proposta ficou em suspenso, o que gerou dúvidas políticas. Veja no Pinga Fogo. O que será por trás dessa não convocação dos governadores na CPI? Será um acordão com a palavra oposição e a base do governo. É evidente, ficou muito claro, que houve um acordo entre o PSDB, o PT e o PMDB para não convocar os governadores. Que acordo incrível é esse, Silvio? O que nós precisamos aprovar mesmo é a convocação dos outros dois governadores. Porque o de Goiás já está decidido. Ele já esteve hoje aqui para depor. Não permitiram que ele falasse. A digital do acordão foi a presença do governador Perillo. É preciso que os outros venham também. O de Brasília e o do Rio de Janeiro. Todos os governadores sentarão na CPI. Mas que hoje, que era o dia de convocá-los, o PSDB fez um grande acordo, o PSDB capitulou. Depois fez essa encenação competente do ponto de vista de marketing do governador Perillo. Não houve encenação alguma, porque foi antes do início da reunião. O governador do PSDB está aí pronto para depor. Agora, Heraldo, por enquanto, essa convocação, essa possível convocação dos governadores, realmente está bem longe, né? É verdade, Cristiane. Tudo vai depender do resultado da consulta que foi feita. Em nome do Pacto Federativo, governadores de Estado podem ser convocados por uma CPI? A questão é política e não jurídica. Há uma farta jurisprudência nos tribunais sobre o poder das CPIs. Elas se equivalem a um juízo. O juiz pode convocar um governador? Claro que sim. No caso da CPI, basta a maioria querer. Heraldo Pereira, de Brasília, para o Jornal da Globo.